Música Ontem você sorriu de mim Levando para o fim O nosso grande amor Fiquei sofrendo seu desprezo Não compreendem seu erro E a minha grande dor Não sabem o quanto me custou O carinho e o amor Que eu lhe ofereci Fazendo Ter tudo pra você Não quis me compreender Para depois sorrir Música Que um dia voltar-me é implorando Pode ficar vagando Não vou lhe perdoar Talvez seja a sua escola Dando esses passos fora Põe outra em seu lugar Se o dia voltar-me implorando Pode ficar vagando Não vou lhe perdoar Talvez seja a sua escola Dando esses passos fora Põe outra em seu lugar Não vou lhe perdoar